No vídeo de hoje eu tenho que fazer missões pra primeiro ser um bombeiro e aí eu me passar de bombeiro pobre Até me transformar no mais rico de Los Santos e salvar muitas vidas Então ó, já deixa o like, se inscreve no canal e sim, bora pro vídeo E aí meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Eu tô aqui perto de um local onde é que fica o Corpo de Bombeiros de Los Santos Eles me reprovaram no teste, falaram que eu não tinha aptidão física Mas a gente sabe que é mentira porque olha o tamanho do Franklin, cara Rapaz, ele é gigante, então com certeza a gente teria passado Só que, já que eles não quiseram nos aprovar e tudo mais e vetaram o Miguel Eu vou mostrar pra eles o que eles perderam A gente vai vir aqui ó, e tentar roubar agora um capacete bombeiro porque é muito importante E também um radinho pra gente saber das QRU, onde é que precisa de ajuda e tudo mais Ó, aquele rapaz, eu reprovei ele mesmo Sabe, não gosto de pessoas como ele, se é que vocês me entendem Que que será que ele não gostou da gente, pessoal? Será que é o que eu tô imaginando? Porque se for, esse cara vai ter que quebrar Não, 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 eu tô caceta ele, hein Vai prendendo a marra Tá, vamos vir pra cá agora? Eu não achei certo o Supervisor ter reprovado aquele tal de Franklin O rapaz era bom, tinha aptidão física, era esforçado Não entendi Olha, tem gente que tá contra o Supervisor Ah, moleque Pelo visto o Supervisor se queimou quando reprovou a gente, hein Cê tá doido, doido Tá, vamos pegar esse radinho rapidão aqui Boa E agora a gente vai dar a volta aqui pra pegar o capacete O problema, véi, é que ninguém pode me ver Eu tinha uma ideia Já que eu tenho um radinho, por que que eu... Opa, 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 oi, galera, funcionou Ai, eles não vêm pra cá Ai, deixa eu me esconder primeiro e esperar o caminhão sair Eles vão sem caminhão Ok Decidiram ir a pé, véi Tá, roubar o caminhão não é uma boa ideia, né Porque tem rastreador e tudo mais Opa, meu chefe Cara, te falar Dá uma olhada Eu acho que o pessoal foi correndo Eles esqueceram da mangueira, cara Você não viu isso daí? Ah, não acredito De novo essa palhaçada Ei, vocês esqueceram a mangueira Parece que funcionou, cara Uh Ok Temos aqui agora o nosso capacete O radiozinho Inclusive já tá funcionando, cara Dá pra ver ali o que tá havendo até que é rio da polícia Bank robbery Pessoas tentando roubar o banco Eu não tenho nada a ver com isso Agora tá na hora de eu construir o meu próprio carro do corpo de bombeiros Depois de muitas horas Muito trabalho Muito esforço Com muita sucata Eu consegui construir o meu próprio carro do corpo de bombeiros Meu irmão Tá incrível Por quê? Ele funciona Ele anda Tem nossas máscaras aqui, ó Pra ir contra fogo Tem machado pra abrir carro Tem também galão de água Irmão, isso aqui tá mais do que perfeito Pra nosso começo de vida Como bombeiro Olha só que da hora E sai água mesmo Ih E eu já tenho uma carro aqui no rádio Que o chefe mandou Posto de gasolina pegando fogo Próximo ômega mal QSM Bom, a gente vai resolver isso aqui Antes de chegar aos bombeiros reais Todo mundo se afasta Se afasta aí, cidadãos Eu vou tá limpando esse local aqui primeiro Com licença Vamos apagar esse foguinho Acabou o incêndio Vamos lá Acontei esse fogo aqui, guys Vamos fazer o nosso nome, né Simbora água Pra caramba Nem precisava de tudo isso Mas assim ao menos a gente garante Que não vai ter mais fogo E ó galera Finalmente Consegui apagar o fogo Ô cara Obrigado A gente não tava conseguindo apagar isso não Como que a gente agradece Então Quando chegar aos bombeiros reais Que inclusive vão vir bem atrasado Fala que o Franklin Clinton Já resolveu tudo E ele é o melhor bombeiro da cidade Eu vou falar com muito prazer Valeu, chefe É isso aí, galera Faz teu nome Quando uma oportunidade Fechar a porta Você vai lá e procura A janela da casa É assim que funciona a vida Então ó Fechar a porta pra você Procura onde é que fica a janela Isso que a gente tá fazendo agora Os bombeiros vão ouvir tanto o nosso nome Que rapaz Não vai ter como não nos contratar Tava dando uma ronda aqui Acabaram de fazer um chamado De um veículo que pegou fogo Aqui perto do aeroporto, pessoal E a gente vai ser o primeiro a chegar Uh Pegou fogo pra caramba, cara Ai, vai explodir? Vai nada? Vai nada, moleque Ó Segura, paizão Aqui é o melhor contra incêndios do mundo É o Franklin Clinton A gente já tá com uma roupa diferente, né? Porque a gente tá evoluindo e tal Consegui botar um macacão melhor Pra gente pelo menos se proteger um pouco do fogo Os bombeiros reais vão chegar aqui E eles vão ficar tipo Ué, o que aconteceu? Será que é aquele tal de Franklin de novo? Mais um chamado, galera Reports of Muitos Veículos Collision Parece que teve acidente Em muitas pessoas E com vítimas E novamente próximo de nós Tá aqui dentro do aeroporto Opa, cidadão Aí o policial abre a catraca Que é o que o bombeiro chegou Franklin Clinton Lembra desse nome? Cara, como é que o pessoal foi bater no aeroporto, véi? Como é que o pessoal faz isso? Cê tá doido, doido? Nosso trabalho não é ser só bombeiro, né? Também pode ser militar Eu posso dar ordem de prisão à pessoa Salva vidas Porque a gente tem todos os cursos O bombeiro é completo, cara Vamos dar uma olhada aqui Primeiro na situação das vítimas Vou chamar aqui a ambulância já Pelo nosso radinho, ó Vem pra cá a ambulância Não precisa de outros bombeiros aqui Porque o fogo tá controlado E agora tá na hora de eu pegar A minha serra aqui, ó Pra abrir a porta, véi Construir uma serra também pra esses momentos Quando a porta tá presa e tudo mais Vamos lá tentar tirar as vítimas daqui Tem mais uma porta aqui Mas aqui não tem ninguém Tem essa porta aqui na lateral também, ó Tentar serrar ela Ok, já Vamos guardar a serra Eu vou tentar fazer os primeiros socorros Aqui nesse rapaz Ih, é o Michael Caraca, isso já faz todo mundo Vamos lá Deixa eu ver Tá respirando Não, ele tá respirando Mas tá sem pulso Então vamos performar aqui, ó Massagem cardíaca Simbora, simbora, simbora Uhul Já começando aqui o processo De massagem cardíaca Tomara que o Michael volte Não quero perder o Maikinho Ó, a situação é o seguinte, pessoal Uma vítima ficou bem A que tava debaixo do carro Ela tá bem Vai ser levada agora lá pro hospital, né E aquele ali da direita Pelo visto já era Que droga E o Maikinho, cara Não Melhor amigo do Franklin Hora da morte Meu Deus 17 e 15 Ai, caramba, galera Infelizmente o Michael não sobreviveu, guys Esse é o momento que a gente vem aqui, galera E chama o IML Que é a PCTRAW solicitando o IML aqui pro aeroporto de Los Santos Infelizmente o indivíduo aí acabou não sobrevendo Essa é a parte mais triste do nosso trabalho Vou ver se eu consigo não fazer mais nada aqui com o Maikinho Vai que eu consigo fazer alguma coisa, guys Vamos ver Ué Consegui Nem que a pau, moleque Eu tinha declarado ele como morto Mas ele não tava morto, não Caracoles Bom, guys O IML acabou de chegar aqui De qualquer forma, esse daqui Os paramédicos não conseguiram salvar Então Infelizmente não tem muito o que fazer Tá, que eles vão tirar as fotos e tal E agora o cara vai ser transportado Ô, na moral Esse mod aqui tá muito bem feito Maikinho Aqui é o mano Franklin, cara Te salvei E ó, conta isso daí pro chefe lá dos bombeiros Por favor Tem um supervisor lá que não quis ir na corporação Poxa, quem tá me ligando aqui? Será que tão espalhando meu número particular Pra eu fazer umas ocorrências particulares também? Alô? Opa, eu sou o John Sou o chefe da corporação de bombeiros de Los Santos Fiquei sabendo que existe um tal de bombeiro aí Que não é bombeiro Mas tá fazendo um trabalho excepcional É você? Olha, é o que dizem, sabe? Pois bem Já comuniquei o supervisor Eu quero você na corporação urgentemente Mas antes Eu tenho um teste pra você Tenho um pessoal colocando fogo nas madeiras Vou te encaminhar o QTH E você vai pra lá Quer ser ele? Quer ser ele, comandante? Ihuuu Supervisor vai ter que me engolir seco agora, guys Porque a gente vai ser oficialmente Um membro do corpo de bombeiros Mas antes temos um trabalho pra resolver Cheguei aqui Uiu, 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 uiu Não tem o sirene, vai ser na boca mesmo Que isso, cara? Que que esse povo tá fazendo botando fogo em madeira, véi? Cês tão maluco? Parou a palhaçada aí todo mundo, hein? Parou a palhaçada Senão eu vou botar fogo em vocês, hein? Caraca, qual que é graça, véi? Qual que é graça pegar madeira no meio da rua assim e botar fogo? Já chegou a polícia aqui pra nos dar uma ajuda Também, hein? Vou chamar mais unidade de apoio, pessoal Caramba O pessoal tá dando botar fogo na viatura também? Sou um bando de vanos Vamos lá Acabou a palhaçada Ei, ei, gordinho Mão na cabeça Cê também, mão na cabeça Vamos parar com isso daí Pô, vai acabar machucando as pessoas Bora Todo mundo saindo de perto Ai, ai, ai É ruim Eu vou garantir que todo mundo que tá badernando as coisas aqui Vão ser preso pra sempre, hein? Vai pegar prisão perpétua Tentaram tacar fogo aqui no caminhão também Tinha nada a ver com a história Vou tentar apagar aqui o fogo primeiro do caminhãozinho E daí a gente já cuida da madeira Porque se esse caminhão explodir aqui Vai ser um estrago muito grande Vai dar um B.O. enorme Até porque gasolina no caminhão fica bem perto de onde tá o fogo, cara Vamos lá tentar apagar isso aqui Foi Caminhão tá seguro Madeira também Foi tudo apagado já E novamente nós fomos o primeiro a chegar aqui, hein? Cê tá doido, doido Franklin Clinton Esse nome vai ficar na história do corpo de bombeiros Chegando aqui pro meu primeiro dia de trabalho, guys E aí, supervisor Hum, então parece que você foi aprovado Mas não por mim Eu queria que você fosse pra casa do chapéu Mas isso não importa Vista a sua farda E vamos ver se você aguenta o tranco Eu aguento E vou mostrar pra você quem que eu sou É, guys Tamo bem mais bonito, hein? E ó, tem até uma lanterninha aqui Que a gente pode ligar ou desligar É massa deixar ligado pra auxiliar, né? Também a gente tem o sistema aqui de emergência Pegar equipamentos, por exemplo Já vou pegar aqui o nosso estor de incêndio Lanterna Geta Crowbar Que eu acho que é pé de cabra E o flare também Pra, né? Garantir que ninguém passe pelo lugar Tipo, se eu quiser avisar os motores Pra não chegar perto, eu jogo algum flare Que assim já sinaliza de longe Ó, que da hora Ihu Ok, recebeu chamada aqui De casa pegando fogo Pessoal, todo mundo entrando aí Bora, bora, bora Já liguei Jiroflex Já liguei Sirene E tamo indo pra cima Simbora, moleque Agora jogando como bombeiro E ó De verdade Ai Só que eu sou um péssimo P1 Pelo visto Vamos, vamos, vamos Sai da frente Fica na frente não Parou aí, caminhão Tenta nada Nossa senhora, guys Eu acho que vou precisar de apoio Eu pensava que ia estar pegando fogo na cozinha Uma sacada Ou sei lá Uma coberta Mas pelo visto é muito pior Nossa É na casa do Lester Vou chamar já aqui a ambulância, né? Pra garantir Porque deve ter gente dentro da casa Chamar também o departamento de fogo E é isso Simbora, 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 simbora Tentar apagar esse incêndio Primeiro vou ver se eu consigo salvar alguém aqui dentro Tá? Deixa eu só ligar aqui o meu cilindro Vocês conseguem ver ali no canto esquerdo Que apareceu o escuba Tem que ir ligado, né? Que é basicamente pra gente não respirar o gás carbônico E sim só o oxigênio Ah, a gente tem uma pessoa aqui, cara Vou tentar tirar ela daqui Bora, 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 bora Ai, ela tá pegando fogo Que merda Calma, cara Você vai ficar bem Você vai ficar bem Alguém aí, pô Usa o extintor do cara, véi Tá aqui Consegui tirar o cara pra fora aqui, ô Médico Aí, ó Tá três pessoas tentando ajudar o cara Enquanto os bombeiros tentam combater o fogo Ok Deu certo O cara sobreviveu Já salvamos uma pessoa Agora é só ir pro hospital Que vai ficar tudo certo com o rapaz Vamos tentar apagar o fogo agora De dentro da casa Porque tá vindo daqui E a gente tem que procurar o foco do incêndio, né? Eu não sou bombeiro na vida real Mas é o que eu entendo um pouco A casa vai ser destruída, guys Olha, papel aqui Pra caixas pegando fogo Imagina o prejuízo que isso aqui vai dar pro dono Eu pensava que era o Lester que morava aqui Mas pelo visto não é mais Tem muito fogo Bora, bombeiro Ajuda aí Não é pra ficar armado não, pô É pra pegar o extintor Não, não, não Acho que é por isso que me contrataram, né, guys? Eu vou tentar salvar vocês, seus malucos Viraram todo churrasquinho, cara Ai, meu Deus do céu Que desastre que são esses bombeiros aqui Meu Deus do céu Olha só as bula Ninguém vai me ajudar aqui dentro Não, pô Vai ficar combatendo fogo só aí de fora Bora, Steve Vamos entrar comigo lá, pô Casa inteira tá pegando fogo Não consigo controlar tudo sozinho não, véi Consegui botar umas pessoas ali pra cuidar de dentro da casa, guys Agora eu vou tentar apagar por fora Porque simplesmente aquele caminhão que tá lá no fundo Ele não tá nem acertando a água lá Deixa eu tentar ver se consigo fazer alguma coisa aqui, ó Fazer uma mágica, mano Porque essa casa tá pegando fogo demais Aí, ó Já apaguei uma parte aqui de fora Show Apaguei mais uma parte do telhado Tamo indo bem pra caramba, hein, guys? Quase todo o telhado apagado, guys Só falta essa partezinha aqui E eu acho que agora já era Hum, não Esse fogo aqui tá difícil de apagar Agora sim, guys Agora acabou o fogo Tem só essa partezinha do telhado Que dá pra cuidar aqui, ó O instintor de incêndio E também tem um pouco ali do interior Que os bombeiros já tão resolvendo Isso que é trabalho em equipe, hein Cê tá doido, doido Aparentemente acabou o incêndio já É isso, guys O melhor bombeiro da cidade Franklin Clinton Fala dele Ok, eu recebi agora o chamado aqui, guys De uma aeronave Que ela tentou pousar na estrada E acabou se lascando Tentou pousar na rua, velho Imagina o desespero do piloto essas horas, né? Nenhum piloto do mundo gostaria de ter que pousar Em uma cidade Mas se pousou é porque precisou Vamos lá Tomara que não esteja tão feia a situação Ó, é por aqui mais ou menos, guys Tentar cortar a ca... Hum, é o helicóptero Ah, tá... Eita lasqueira Ui, 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 ui Cuida, 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 cuida Não posso deixar o fogo se alastrar pra perto daquele rapaz ali Isso aqui eu não vou nem chamar backup Que eu consigo cuidar tudo sozinho, ó Deixa eu só tirar o corpo daqui primeiro Pra garantir que o cara não pegue fogo, né? Show, afastei um pouquinho Já é o suficiente Também já vou chamar agora Os paramédicos Que eles são melhor do que eu Assim, em primeiros socorros, né? Agora tá no momento de apagar o fogo aqui do helicóptero Acabou o fogo, hein? Não é porque é carnaval que vai ficar botando fogo em tudo, não Fogo do carnaval já passou Bora Eu acho que tem muita gasolina em volta do helicóptero, né? Que vazou, sei lá Tá bem difícil de apagar isso aqui, guys Ó, mas já tá aí Não, vai pegar fogo na ambulância Não, Samu Não, não Como é que tu estaciona aí, Zé? Não Eita Pô, resolvido Ah, meu Deus Atropelou o cara Aí, na moral Eu fiz uma cagada de ter empurrado o carro do Samu Mas, pô Os caras moscaram e botaram o carro do lado do fogo também, né? Agora eu espero que a causa da morte do piloto não seja Atropelado por uma ambulância Empurrada pelo corpo de bombeiro Deixa eu ver se consigo encontrar a identidade aqui dele Pra gente ligar pros familiares e tudo mais Comunicar o que aconteceu Eita Freula Eu não sou detetive Isso aqui não é minha área Mas eu acho que a gente entendeu o porquê que esse helicóptero caiu Eu encontrei nos bolsos dele um teste de gravidez Umas moedas e 10 pinos de pó 10 pinos de coisa ilícita Possivelmente ele fez o teste de gravidez Não foi o resultado que ele gostaria Se era assim ou não, não importa E daí ele foi lá, cheirou umas coisas erradas Perdeu o controle E bateu o helicóptero Que situação Mas vamos ver o ML O que ele vai falar Vamos ver se o cara teve um mal súbito já no ar Ou se ele morreu por causa da queda Ou porque foi atropelado por uma viatura E essas três hipóteses A causa da morte dele foi uma explosão Então ele morreu realmente porque o helicóptero explodiu Ai, que situação Ao menos não foi porque uma viatura passou por cima Valeu, ML Guys, com o dinheiro que a gente tá ganhando Eu comprei uma melhoria nova pro meu caminhão aqui Dá uma olhada nisso, véi Comprei aqui um negócio pra que se tiver o carro na frente A gente garanta que não esteja mais, né Então assim, muita grana tá rolando aqui em nossa vida Como motorista de ônibus E me falaram agora Que parece que o Ford Zancudo tá pegando fogo E eu acho que não só parece Porque dá pra ver a fumaça daqui, cara Nossa senhora E pelo visto é um galpão ainda E eu espero que não tenha nenhum carro ali Ou veículo importante, né Porque senão já era Já vamos começar aqui o nosso trabalho Eu pensava que ia ter mais bombeiros aqui Mas eu esqueci que agora eu que sou o chefe Fui promovido a chefe Então eu que tenho que trazer as unidades pra cá Tá, vamos chamar uma ambulância Só pra garantir E vamos chamar também mais uma pessoa Que foi produzido de bombeiros Porque aqui, cara Se explode qualquer coisa O dano vai ser enorme E pode ser muito... Nossa, tá do lado de negócio de gás ali Vou afastar meu caminhão Porque eu não quero que meu caminhão faça cabu Senão a minha promoção vai de ralo também O maior fogo, assim O fogo que estiver mais concentrado Eu vou apagar com o caminhão Depois a gente desce com o extintor Pra apagar os menores Mas tem uns fogos ali, ó Complicados Que estão muito próximos ao galão de gás Aqueles ali que eu tô com medo Não, cuidado aí Para o paramédico Acho que não tem nada aí dentro não, pô Espero o fogo acabar Por isso é isso aí, paramédico Espero o fogo ia acabar Depois vocês vão lá pra dentro Beleza Chegou o povo aqui do corpo de bombeiros Já pra dar uma força pra nós Esse fogo aqui não vai se apagar sozinho Entregue o caminhão mesmo e dane-se Vamos lá Vai ser mais fácil de apagar o fogo Consegui recancelar um local ali Já cheguei o corpo de bombeiros agora Pra usar o extintor também Bora, gurizada Isso, apaga ali Isso, agora tá bonito, ó Três pessoas aqui trabalhando Com um foco de incêndio Isso daí tá ótimo Ai, 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 ai Eu deixei minha rodinha em cima do fogo Ai, que cagada que eu fiz, guys Ai, calma, calma, calma O extintor furou meu pneu Valeu Ah, não, olha O outro caminhão me salvou Apagou o fogo do meu caminhão Show de bola Quase que eu fiz uma cagada Conseguimos apagar 100% do fogo Não tivemos ninguém ferido Tá tudo certo Simbora pra próxima missão Eu tava voltando lá pro centro de Los Santos Pessoal, fizeram mais um chamado pra gente Parece que é uma casa na fazenda pegando fogo Ai, caramba Vamos ver como é que tá a situação aqui Cadê o supervisor da operação aqui? Nossa senhora Essa casa vai de ralos Se a gente não conseguir controlar Ok, acabei de falar aqui Parece que o chefe, galera Parece que tem 3 ou 4 pessoas presas aqui dentro Ai, que fita Capicou, pô O chefe da operação falou que tem 3 indivíduos aqui Que estão presos lá dentro da mansão, hein Eu vou adentrar Vamos ligar aqui o nosso cilindro Pra gente esperar o oxigênio Bom, dentro da casa tá bem tranquilo, cara O fogo parece sendo mais lá de fora Tem um pouquinho aqui e tal Mas eu vou focar em tirar as vítimas daqui primeiro Deixa eu ver se encontrou alguém Não, ainda nada Se partam lá no segundo andar Ai, guys Encontrei uma pessoa E é, meu querido Tá vivo? Vamos ver se eu consigo socorrer ele aqui Pra ele sair andando já, guys O certo era retirar ele daqui primeiro Pra daí depois A gente pensar em socorrer Mas eu vou tentar antecipar O cara parece militar Isso daí é uma coisa boa Opa Tá vivo? Ó É isso, moleque Tem uma segunda chance de vida Melhor meter o pé, hein Vamos ver se eu encontro mais alguém Aqui dentro da casa Essa casa parece ter um subsolo também, pessoal Se pá Eu vou encontrar mais gente aqui, hein Que parada é essa, véi? Meu Deus É míssel Eu vou meter o pé daqui, cara Que parada é central Recua, recua Dentro da casa tem mísseis Recua, recua, recua Eu que não vou escapar minha vida ali dentro, hein Você tá doido, doido E eu que não vou ficar perto dessa casa, guys Vai saber o que tinha ali dentro Meu Deus do céu, véi É, guys Nem sempre os bombeiros conseguem salvar tudo Isso aqui era impossível O pessoal tinha míssel dentro da casa Dá uma olhada no estado que ficou isso aqui, moleque Totalmente destruída É Essa aqui não teve jeito Pessoal Chamaram pra uma carril aqui Que é o seguinte Falaram Tem zumbis Pegando fogo Saindo de um monstro gigante Meu Deus do céu, mano As coisas que aparecem no GTA, véi Sai daqui, monstrinho Se vergonha Zumbizinho Vagalume Eu não acredito que a minha função final Como, assim, chefe das forças especiais do corpo de bombeiros Minha missão final vai ser destruir um monstro de fogo Que bizarro, cara Como é que eu destruí isso, véi Eu só tenho água Toma Eu tenho umas minigun na frente Só não sei usar Eu acho que nem vai prezar Bom, eu espero ser curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo do Scorpion Até o próximo e Tchau, tchau Tchau